Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta trazendo informações, olha, recebi inúmeras perguntas, várias questões sobre os seus 600 reais. Alex, eu estava conferindo o meu valor e estava lá depositado, 600 reais, 1.200 reais, inclusive usei uma parte para pagar uma conta online, tirei aproximadamente 200 reais, mas agora, depois que começou o mês de junho, estava próximo de sacar já o meu dinheiro, quando fui conferir, não tinha mais dinheiro, o dinheiro simplesmente sumiu. Ó, o vídeo que está apenas começando, eu vou explicar para você qual o problema, tá? Ou pelo menos dar a solução para você, tá? Então preste atenção que o vídeo que está apenas começando, a gente vai trazer todas as informações sobre onde foi parar esse dinheiro. Alex, meu dinheiro está onde, hein? Eu quero o meu dinheiro. Se bora, pessoal! E a pergunta fica no ar, né? A pergunta não quer calar. Onde está meu dinheiro? Pessoal, é simples. Auxílio emergencial sumiu da conta, então preste atenção no que foi que aconteceu. Preste atenção. Recebi algumas perguntas dizendo o seguinte. Pô, Alex, a minha segunda parcela caiu na conta digital no dia 20 de maio, mas fui olhar para poder retirar hoje, porque sou nascida no mês de janeiro, e aí apareceu o saldo em vermelho, escrito, teve auxílio em 1º de junho. Mas eu não retirei. O que é que eu faço? Bem, preste atenção. Nesse caso, você recebeu a segunda parcela do auxílio em poupança digital no dia 20 de maio, tá? Até aí está tudo bem, está esclarecido. Esse saldo ficou disponível do dia 20 de maio até o dia 31 de maio para você usar de forma digital. Ou seja, pagar alguma conta online, boleto, uma água, uma luz, uma energia, inclusive fazer compras também no supermercado com cartão de débito. O que acontece é que na virada de mês, ou seja, no dia 1º, que foi ontem, segunda-feira, é que o saldo que você não utilizou para pagar, para usar todo, para pagar online, simplesmente esse valor migrou, né? Todo esse valor que ficou disponível migrou automaticamente para a conta em que você recebeu a primeira parcela. Tá lembrado? Quando você recebeu a primeira parcela, o valor foi depositado diretamente na sua conta. Diferentemente dessa segunda parcela, que foi um crédito digital, que você conferiu, estava lá o crédito digital nessa conta digital, né? Porém, agora já migrou, já foi para essa outra conta. Então, ele não sumiu. Ele está disponível sim. Então, você vai conferir, tá? Inclusive, teve vários questionamentos a respeito e numa coletiva que a Caixa Econômica Federal estava dando através do seu presidente, o Pedro Guimarães, ele tocou no assunto sobre que provavelmente a pessoa tem uma conta poupança na Caixa ou em outro banco, que foi cadastrada para recebimento da primeira parcela do auxílio. Para aqueles que não tinham conta em banco nenhum, o valor continua na conta digital, continua do mesmo jeito. Para os 10 milhões que já tinham contas, ou na Caixa Econômica Federal ou em outros bancos, aí ou na diferença, esse dinheiro foi depositado automaticamente nelas, tá? Inclusive, ele deixou bem claro que como é possível realizar compras com a conta digital do auxílio, mesmo antes de receber a parcela e depois de ter sido aprovado na análise, o saldo do recebimento levará em conta o que foi gasto antes. Por exemplo, se com o seu cartão, o seu pré-pago, se você recebeu R$600 e gastou R$200, o que vai ser depositado automaticamente para essa sua conta vai ser a diferença, ou seja, R$600, porque você usou R$200 para pagar algum tipo de conta online e aí dos R$600 ficou R$400, tá? Então, é bem claro essa matemática. Então, não sumiu, simplesmente houve essa migração automática, deixou de ser conta poupança digital para ir para a sua conta. Então, é só você ir conferir o seu saldo online e o valor estará disponível lá, tá bom? Tem alguma dúvida ainda? Então, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu terei o maior prazer de responder na medida do possível, tá bom? Eu estou aqui para prestar informações, prestar assessoria, inclusive também estou lá no Instagram. Se você quiser ser meu amigo lá no Instagram, vai lá, é o blog Alex Silva, tá? Alex com X, tudo junto. O blog Alex Silva, eu terei o maior prazer de ter você também como o meu amigo. Combinado? Se você gostou do vídeo, então eu peço para você compartilhar com seus contatos, com seus parentes. Lembro também para você, ó, não esquecer de dar esse joinha. Dá o joinha agora, tá bom? Nesse momento, dá um joinha. Aproveita você que não é inscrito, ó, se inscreve aqui embaixo no teu nome, inscrever-se em vermelho. Clica aí e assim que você clicar no se inscrever, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, tá? Fazendo isso, quando pintar novas informações, novos vídeos, o próprio YouTube irá avisar você. Pessoal, grande abraço. Obrigado pelo carinho. A gente se encontra. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho